O Santos, de 35 anos, alega que pagou os estudos para a ex-mulher, que sempre fazia de tudo por ela, até que Nislaine, de 31 anos, se formou em medicina e começou a ganhar 30 mil reais por mês. E por causa do sucesso da médica, a vida do casal, segundo o corretor de imóveis, se transformou em sessões de humilhação. Eu vim há 7 anos para casar com ela. Fizemos um filho de propósito, para eu vir de São Paulo, larguei minha outra filha, meu emprego, larguei tudo em São Paulo para vir para casar com ela. Para agora ela começar um ano e meio, começar a ganhar bem, me humilhar, me jogar na rua para ficar com outro cara. Bonita, jovem e cheia de planos, a vida da médica, segundo testemunhas, virou um inferno. Nislaine sempre era ameaçada por Rafael. Há cerca de 40 dias, ele teria ido até o local de trabalho da vítima com uma faca. Mas, desta vez, ele cumpriu as ameaças, invadiu o posto de saúde e matou a ex-mulher na cozinha com três tiros. Frio, Rafael fala que Nislaine colheu o que plantou. Eu sinto muito, mas ela plantou e ela colheu. O crime aconteceu em Ponta Porã, a 323 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima trabalhava no programa Mais Médicos e é filha de um vereador reeleito da cidade. Todos estão assustados com o assassinato. Nislaine era muito querida pelos pacientes e colegas de trabalho.